e aí é pessoal essa daqui que essa carga que eu encontrei ó uma volva fh12 nova e ele tá carregando ó eu nunca vi uma carga dessa uma carreta dessa aqui no japão 520 cavalos e é um tanque de gás ela tem três eixos aqui no meio e hidráulico e aí o jeito da primeira vez que eu vejo uma carreta dessa e isso aqui é um tanque de gás e vai para uma fábrica líquida e barato a altura que fica eu acho que quando ele tá rodando né eles levantam e o tamanho da carga são pneus 2, 3, 5, 75 a 17,5 três eixos aqui atrás mais três eixos aqui no meio e ali tá uma vaga esses daí são os batedores eles vão esses carros vão acompanhando junto e esse tanque tá vindo lá de chicoco lá do sul do japão e eles só rodam à noite e aqui tem mais uma volvo esse cavalo aqui ele vai vazio acompanhando a viagem se caso quebrar se caso quebrar ele tem um outro de reserva para puxar carga é isso aí pessoal subiu esse negócio em e aí e aí